Esse Mundo Poderia Todo mundo ser criança Viver o sonho da esperança Ser um povo mais feliz Com a força da amizade Muita paz pra todo mundo Nosso futuro, felicidade A vida cheia de amor Vida, vida, coisa linda Gosto muito de você Vida, vida, coisa linda Alegria de viver Vida, vida, coisa linda Gosto muito de você Vida, vida, coisa linda Alegria de viver O amor vai dominar o mundo E salvar a natureza Chegando junto A hora é essa A estrela, a vida iluminou Finalmente um lindo dia O mundo todo iluminado Muitos amigos do nosso lado O novo mundo começou O novo mundo começou Começou Vida, vida, coisa linda Gosto muito de você Vida, vida, coisa linda Alegria de viver Alegria de viver Vida, vida, coisa linda Gosto muito de você Vida, vida, coisa linda Alegria de viver Vida, 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 coisa linda